Mas você não tem ideia dos caminhos que a gente tem para chegar aqui. E olha só a dificuldade, a estrada de terra, apertada, quase pegando nas paredes das casas ali embaixo. Tem que ter braço, viu? Olha aí a situação. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ficar apertado aqui, cara. Agora tem que esperar ali, tem um carro na balança. Tem que esperar. Opa, desculpa, eu nem sei se mostrou direito. A gente vai ter que esperar ali para usar a balança. Mas é isso aí, depois eu vou juntar esse vídeo aí com outros, né? Doideira. O carro patinou. Queria subir, não, tinha uma subida ali. Porque estava com muito peso, né? Maria, é isso aí. O que você está reclamando aí, cara? Não reclamando, não. Cheirou do carro, não precisa ser levante, não. É, é. Olha aí, pessoal. Só vou mostrar para vocês que aqui não é só... Não é só... Tranquilidade, não. Também tem... Tem acidentes aí que acontecem. E... Está aí, ó. Tudo parado. Estamos aqui perto de casa. Eu vim perto de casa, mas não pude ir em casa. E estão aí, ó. Estava em um acidente aqui. Alguma coisa aconteceu. Olha aí, ó. Não dá para ver direito. Nossa senhora! O que que deu ali? Um jeep debaixo do caminhão, toda amassagada. Morreu alguém então, né? Muito triste. De certeza que morreu. Um jeep? Debaixo? Então. Então é isso que acontece. É acidente sempre complicado. Complicado. Tem que ter muito cuidado. Deus abençoe todos os motoristas que estão nas estradas. E aí, pessoal do meu canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Desidero para vocês, direto das estradas. Estamos aqui no sul da Espanha. Saímos da Guarinha de Sevilha. Estamos a caminho aí de Portugal. E pronto. Essa semana já é sexta-feira. Último dia. Já estamos voltando para o parque. Já um dia de segunda-feira aí na rodagem. Estamos aqui junto com o Andriano, professor. Estou passando aí, ó. Vou deixar um oi para vocês. Para não deixar passar em branco aí essa semana. Foi muito corrido. Não me deu tempo de gravar muita coisa. Porque eu estou aqui fazendo treinamento aqui ainda, né? Com companhias aqui para poder rodar sozinho. Estão me passando aqui todos os pormenores e detalhes. Estão me cozinhando, como dizem eles aqui. Eu estou muito cru. Tem que ficar cozido. Então estamos aqui na estrada. Feliz da vida. Trabalhando bastante. Quanto que a gente rodou essa semana, hein, País? 4 mil quilômetros. Mais de 4 mil quilômetros. Ele não quer falar, não. Ele está dando só um sinal ali por trás. Por trás da cama, né? Está aí segurando o pé ali. Estamos aqui na estrada. Olha a estrada para vocês verem. Dá uma olhadinha de leve aí, ó. Ai, que bacana. Estamos aqui, 80 por hora. Descendo, vai passar 85. Aí a placa aí, ó. Vai me seguir na sentido amérida. Estrada boa. Não é pedagiada. Não tem portagem nessa estrada. Olha para você ver, ó. Diferença. Essa aqui não tem pedagem, gente. Não tem portagem. Ela é tempo todo assim. 200, 300 quilômetros assim. Dupla. Tapete. Tapete, tapete. E assim por todo lado. Só de vez em quando, quando a gente pega aí o interior aí, que a gente pega umas estradas aí um pouco mais apertadas, mais difíceis. Mas dá para levar. Tá bom? É isso aí, então. Ficando por aqui. E a gente se vê aí na próxima semana. Vou ver se eu consigo gravar um vídeo melhor para vocês, ok? Aí fica aí com 10 segundos de estrada para vocês aí. Ok. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto